Depois de quase 40 anos, a ferrovia Norte-Sul se torna realidade. Será que o Brasil está despertando para este antigo, antiquérrimo modo de transporte e se caminha em direção da Europa e da China? A China, sim, que já completou 40 mil quilômetros de ferrovia só de trem-bala. Talvez possa parecer um excesso de entusiasmo, mas na verdade a conclusão dessas obras, que foi envolvida em escândalos, como ocorre com toda grande obra, por exemplo, Brasília, a construção de Brasília. Mas o importante é que seja completada, porque escândalo de obra existe não só no Brasil, existe em qualquer país do mundo, em qualquer sistema político, seja do mais socialista revolucionário, como é da própria China, e que foi da Rússia ou da União Soviética, seja dos Estados Unidos, da Europa, dos chamados países democráticos. O importante, a meu ver, é que essa obra seja realmente finalizada e comece a operar. Então, veja aqui esse material da Folha de São Paulo, que diz Ferrovia Norte-Sul é entregue após quase quatro décadas. Espinha dorsal do sistema ferroviário, ela recebeu 4 bilhões de reais em investimentos, e vai permitir ligar os portos de Itaqui a Santos. Então, diz que a Norte-Sul é uma ferrovia cuja história se arrasta desde a década de 1980, e que agora finalmente foi concluída. Em 13 de maio de 1987, a Folha publicou reportagem de Jânio de Freitas, que mostrou que a concorrência para a construção da ferrovia tinha sido uma farsa. Aí, a história, a velha história da corrupção, não é? E que a Folha faz questão de lembrar. Mas só para nos situarmos no tema principal obra do governo Sarney, que começava ali, não é? Na época da redemocratização do país. O Sarney, como a gente sabe, era um homem, não é? Dos militares, era um político muito ligado aos militares, e que acabou sendo catapultado à presidência da República, depois que foi vice na chapa de Tancredo Neves, que morreu antes de assumir. Mas vamos lá. O Lula, que na época era um jovem deputado, depois de se tornar nacionalmente líder daquele novo movimento operário brasileiro, ele disse que se arrepende de ter criticado o projeto do Sarney. E fez questão, inclusive, de levar o ex-presidente com ele ao que seria a inauguração dessa ferrovia, não é? Lá em Goiás. Mas o tempo não colaborou e proibiu qualquer tipo de aterrissagem de fogo naquela região. Por isso, foi adiado. Mas isso não significa que a obra seja interrompida ou que o funcionamento seja paralisado. Aqui também esse repórter da CNN, o Pedro Nogueira, fala da importância dessa ferrovia. Em São Paulo, essa ferrovia vai completar, então, os seus 2.257 quilômetros de extensão. E a promessa aqui é potencializar a economia na região centro-oeste, conectando, então, uma série de estados para potencializar esse escoamento de materiais provenientes da indústria agropecuária. A gente está falando principalmente de commodities, como soja, milho e algodão. Alguns estados vão ser especialmente impactados por esse desenvolvimento, a leitura do governo federal, principalmente Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, que ganham competitividade na produção e escoamento desses materiais, esses produtos que podem, então, passar a ter uma saída para o mar, o que proporciona uma possibilidade de comércio para esses locais. Quase 40 anos depois, muito mais caro do que o previsto, com algumas acusações de corrupção e pela metade. O projeto inicial previa mais de 4 mil quilômetros, ligação por trilhos do Maranhão ao Rio Grande do Sul. Para em São Paulo, mas não deixa de ser importante. A expectativa do agro é de redução no valor do frete em até 40%. A Norte Sul agora vai ligar Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, o maior do país, um dos maiores do mundo. Mas vamos aqui aos fatos. Essa reportagem da Jovem Pan dá bem uma perspectiva do que o atual governo pretende fazer em termos de transporte e de interligação das várias formas de transporte. Esse evento marca o início de uma grande revolução na logística entre modais. E, além de benefícios para a economia, deve contribuir para a sustentabilidade ambiental e para a diminuição do tráfego de veículos nas rodovias. Ainda de acordo com o governo, o corredor logístico vai permitir que três estados com forte produção de commodities, como soja, milho e algodão, tenham saída para seus produtos pelo mar, gerando competitividade na exportação, entre eles, Goiás. Ao comentar uma postagem de Lula sobre o assunto, o presidente escreveu exatamente que a ferrovia Norte Sul será muito importante para o transporte de produtos goianos e que o governo vai seguir inaugurando ferrovias com foco na estrutura de transporte intermodal no Brasil. O ministro dos Transportes, Renan Filho, completou falando sobre a ferrovia. Ele destacou que, com mais de 2.200 quilômetros de extensão, a Norte Sul interliga cinco estados do Porto de Itaquino Maranhão ao de Santos, em São Paulo, e vai potencializar o transporte de produtos agrícolas dentro e fora do país. Ele também registrou que a obra, que foi iniciada há mais de três décadas, como você citou, vai garantir também a geração de emprego e renda. Essa obra havia recebido investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no segundo mandato de Lula. O PAC, inclusive, será relançado, uma nova versão dele, segundo o presidente, no dia 2 de julho, com, entre os objetivos, a tentativa de ampliar o sistema intermodal. Isso aqui que é importante, ampliar o sistema intermodal de transportes, que vai significar que o governo vai cuidar também da ferrovia, mas também dos outros tipos de transporte. Combinar rodovia, ferrovia e transporte marítimo para que o país possa diminuir o custo do Brasil. Não vamos dizer que vamos fazer como a China, mas que, pelo menos, nos espelhemos nesse exemplo chinês. Um pouco mais de uma década, a China construiu quase 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A malha conecta quase todas as grandes cidades do país. A China agora responde por cerca de dois terços do volume mundial de trens de alta velocidade, superando o Japão e a União Europeia. Só para comparar, na Europa, apenas 11 mil quilômetros de ferrovias de alta... Olha aí a diferença. Na Europa, 11 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Agora, na China, 40 mil. E isso em apenas 10 anos. Aqui na Europa tem muito mais anos. A alta velocidade está em uso atualmente. e esqueça dos Estados Unidos, que eles mal têm trens rápidos. Então, como a China fez... Então, os Estados Unidos também estão muito atrasados, porque não esqueçamos que foi justamente os Estados Unidos que patrocinaram essa onda do rodoviarismo, que, inclusive, acabou com as ferrovias no Brasil. Eu me lembro que na minha cidade, lá em Sobral, no Ceará, ficava praticamente no meio do Estado, mas o Estado, o meu Estado, era cortado de sul a norte a sul por uma ferrovia. Claro que não era das melhores, mas que funcionava e muito bem. Para você ter uma ideia de como impressionante essa história é, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1964, o Japão foi o primeiro país a ter um trem bala. A UNC, que é a União Internacional de Caminhos de Ferro, define alta velocidade como mais rápida que 200 km por hora. Naquela época, os trens bala Shinkansen não podiam rodar a 210 km por hora. Ansiosos para entrar na competição, os Estados Unidos inauguraram o serviço Metroliner entre Nova York e a capital Washington, em 1969. A França foi a próxima. Em 1981, o país inaugurou uma linha entre Paris e Lyon. Depois disso, foi a vez da Alemanha, que embarcou ou com o Intercity Express em 1991. Itália e Espanha logo começaram a lançar suas próprias redes também. Em contraste, a rede ferroviária chinesa mudou muito pouco ao longo das décadas e não estava em condições de uso para altas velocidades. Foi então que o chamado milagre econômico da China mudou tudo. Hoje, você pode ir de Pequim a Xangai, uma distância de 1.300 km em apenas 4 horas. Você vai de norte ao sul de Pequim a Guangzhou em 8 horas, em vez de 22 horas em um trem regular. E se você realmente quisesse, poderia pegar um trem bala para o Tibete a 3.000 metros acima do nível do mar, com um suprimento automatizado de oxigênio e janelas escuras para não se queimar em uma altitude tão alta. Mas como tudo isso foi possível? Bem, em primeiro lugar, porque eles podem fazer isso por um preço mais baixo. Na China, um quilômetro de trilhos de alta velocidade custa de 17 a 21 milhões de dólares. Já na Europa, esse preço é de 25 a 39 milhões de dólares. E o uso de produtores nacionais, é claro, impulsiona a economia. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008, a China já havia aberto sua primeira linha de trens de alta velocidade de Pequim a Tianzhen, que chegava a 350 km por hora. Mas para fazer isso, é preciso também tirar muitas pessoas do caminho. A China tem sido rápida e implacável na relocação de residentes. E se você não quiser se mudar, bem, eles vão construir ao seu redor até que você se mude. Mas não são apenas pessoas que precisam ir para outro lugar. A estação ferroviária de Stuttgart, na Alemanha, por exemplo, foi planejada desde 1995, mas está longe de ser concluída. Ela enfrentou problemas intermináveis de orçamento e planejamento, incluindo lagartos. Em 2017, o projeto atrasado foi ainda mais prejudicado quando a Deutsche Bahn alegou que teria que reassentar lagartos ameaçados de extinção a um custo de 15 milhões de euros. É um orçamento de 2 a 4 mil euros por lagarto. Agane de ir à estescantes o projeto atrasado foi de 15 milhões de euros. Aplausos O Reino da 1 Jovem 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 Jovem